A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Corina Glauz, que cuidava do elenco, me fez algumas propostas. Para mim, estava claro que eu queria Hans-Peter Müller drossar por razões comerciais, naturalmente, mas sobretudo por suas qualidades como ator. Nils Althaus foi sugestão da Corina. Eu não o conhecia e nunca tinha visto nenhum trabalho dele. Conversamos durante duas horas e acabei dando papel para ele sem fazer nenhum teste. Questão de confiança, isso não se testa. Se você confia nos outros, os outros confiam em você. Eu vou me confiar e depois eu vou me desculpar. Carla Jury, francamente, eu não a queria no começo. Mas nós nos encontramos por acaso e acabei gostando dela. Ela é interessante porque não corresponde em nada à imagem que eu fazia dela. Ela tem um background bem forte e relativamente simples o de uma menina que cresceu em âmbria e piota e que jogava rock do gelo ao invés de fazer balé. Como cameraman, a gente é, na verdade, uma espécie de tradutor visual que transforma o roteiro em imagens, que ainda serão acrescentadas de som. Em uma sessão, o cameraman é realmente o colaborador e o interlocutor que está mais próximo do diretor. A equipe estava super motivada. O pessoal conseguiu fazer coisas incríveis sem passar os limites do tempo nem do orçamento que tínhamos. Isso só foi possível através do empenho e do talento de cada um e também graças à confiança mútua que se desenvolveu entre todos nós. Quando se fala em Oscar, a gente logo pensa em estar entre os melhores do mundo, mas eu não acho que o fato do Xavier ter ganhado um Oscar tenha motivado a equipe de forma especial. Pelo contrário, é a maneira como ele trata a equipe que motiva todos a dar o melhor de si. Eu não queria nenhuma co-produção internacional. Eu não queria que ninguém de fora viesse se meter na alma e na identidade do filme. E por isso que o dialeto de Berna é a linguagem natural para essa história. Ele dá ao filme uma identidade clara, um compromisso com o lugar. Escrevo com prazer em dialeto. Eu não sou de Berna, mas tenho um bom ouvido. Claro, é uma história universal, um conflito universal, mas, neste caso, se passa em Berna. Quando você vê um set de filmagens pela primeira vez, parece que metade das pessoas não se move e a outra metade corre para todos os lados. É para quem não conhece o sistema que não está claro que esse caos é realmente muito organizado e que todos trabalham com o mesmo objetivo que no final será apresentado nas telas de cinema. Quando temos em mãos uma história que acreditamos de verdade e que temos o sentimento que ela é realmente importante, mas que a equipe vê as coisas de maneira diferente, fica difícil mudar a opinião do pessoal. Ok, você sempre pode dizer que o trabalho foi feito e que você recebeu seu dinheirinho, mas, neste caso, houve certamente uma expectativa de que a equipe gostasse realmente desta história. Para contar esta história, eu queria fazê-la de uma forma que tocasse as pessoas e também que apresentasse o melhor possível as peculiaridades locais, como o Berna, de um ângulo ainda nunca visto. Na verdade, eu quero que o espectador esqueça que está assistindo um filme histórico. Tinha que ser uma história que valesse até hoje. Agora ainda vamos montar o trailer e depois vamos fazer alguns cortes e algumas pequenas mudanças no filme. Cada vez que nos encontramos, ficamos pensando nisso ou naquilo que poderíamos mudar, mas fazer o quê, né? Agora o filme está pronto. Amém. Amém.